Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu e crer Acredite, que nem um de nós Já nasceu conceito, braço, peró Nossos olhos, a gente é quem nos chora Revencendo os limites, escalando fortalezas Conquistando o impossível pela vez Confião, vencedor Deus está arrasado, faz teu povo Confião, vencedor Nessa frente se pode, bate meu E te mostro teu valor